Fábio, boa tarde. TV Galo está transmitindo ao vivo a coletiva. Os torcedores participam nas redes sociais. E aqui no Twitter, com a hashtag Amassa Pergunta, o arroba Lucas Lyon, torcedor Lucas, te pergunta aqui, Fábio, o que levar de lição do Galo de 2018 para o Galo de 2019? Bom, boa tarde a todos. Ah, cara, acredito que tem gente capacitada, dentro do clube, que faz essa administração, que vai saber separar o que foi bom, o que foi ruim. Óbvio que dentro de muitas coisas ruins, sempre existe alguma coisa boa. Eu acredito que eles vão saber separar esse tipo de coisa para tentar fazer um 2019 melhor que 2018. Agora, grande Fábio, eu ainda estou em 2018. Não entrei ainda em 2018, 2019. Esse é o jogo, né? Vai ou racha esse Palmeiras aí? É o momento do Atlético, a satisfação, o torcedor em cima. derrubar o líder, uma grande vitória, embalar para frente, ir para frente. Eu acho que a gente precisa ganhar, né? A gente precisa ganhar para retomar a confiança novamente. Já são cinco jogos sem vitória. Realmente, isso deixa o ambiente muito pesado, muito para baixo. E a gente tem tentado levantar o astral o máximo possível para ver se a gente consegue dar uma resposta dentro de campo, que realmente deixamos a desejar nesses últimos jogos. E ainda está aberto, cara. A gente tem a posição a nosso favor ainda, o sexto lugar. Mesmo cinco jogos sem vencer, ainda não fomos ultrapassados. Óbvio que tem equipes que encostaram ali na gente, né? Ficou mais complicado, mas ligou o sinal de alerta. E a gente tem seis jogos ainda a se fazer. E tenho certeza que nós temos capacidade para demonstrar o melhor futebol e conseguir essa vaga que nós permanecemos tanto tempo durante o campeonato. Se eu não me engano, foram mais de 25, 26, 27 rodadas no G6. Então, a gente fez por merecer estar ali. Então, tem coisa boa também no trabalho. Vamos ver se a gente consegue demonstrar isso nesses últimos seis jogos. Ô, Fábio, quando houve a troca de treinador, a cúpula do Atlético, a diretoria esperava ali, naqueles primeiros jogos, já ter uma resposta. Quando se troca o treinador no final do ano, tem um pouco disso, né? Para dar uma chacoalhada. Isso não aconteceu. O time não conseguiu vencer depois disso. e a gente vê que o Atlético, nesta reta final, me parece um time um pouco mais desanimado e até com um desempenho pior do que vinha tendo durante a temporada. Você, internamente, com o jogador tático, o que está acontecendo também? O time me parece que perdeu aquela intensidade, perdeu algo que já vinha fazendo durante o campeonato na parte boa do Galo. É, como eu te disse, a gente permaneceu no G6 quase durante todo o campeonato e realmente tinha muita coisa boa sendo feita. E, óbvio, quando tem uma mudança existe nova mentalidade. Mesmo com pouco tempo de trabalho, o Levi não consegue implantar ainda aquilo tudo que ele pensa e imagina, né? Mas, quando os resultados não vêm, é natural que você fique mais para baixo. A confiança realmente faz muita falta nesse momento. E a gente tem tentado conversar para reagir o mais rápido possível. Como eu te disse, nós estamos entre os seis colocados. Faltam seis jogos ainda. Desses seis, se eu não me engano, a gente tem, acho que, três em casa, né? São três em casa e três fora. Então, pô, está tudo em aberto ainda, cara. Não tem o porquê estar para baixo, desanimado. Óbvio que gera essa desconfiança do torcedor. E só a gente pode demonstrar isso dentro de campo, né? Chamando ele novamente para o nosso lado com boas atuações. E é o que nós esperamos nesses últimos seis jogos, cara. Dar uma resposta bacana porque está tudo em aberto ainda. Fábio, o Atlético chegou a ser líder do campeonato da temporada. Terminou aquela fase pré-Copa do Mundo como vice-líder. E dava esperança ao torcedor de que disputaria o título até o final. E agora, o papo é sempre isso, né? Lutar ainda pelo Libertadores, momento de recuperação, esses jogos sem vitórias. Seria injusto, Fábio, na sua opinião, o Atlético ficar de fora do G6, pelo menos? Porque a gente vê que vocês trabalham, o grupo está concentrado, as mudanças aconteceram, a diretoria tentando reverter essa situação. Seria injusta, a sua opinião, ficar de fora desse G6? Ah, cara, é difícil falar em justiça no futebol, né? São 20 equipes aí que estão trabalhando também, cada um, existem bons profissionais das outras equipes também. Então, acredito que tudo que se faz no dia a dia reflete dentro do campo. E a gente tem tentado fazer o nosso melhor no dia a dia para ver se a gente consegue essa classificação. Como eu te disse, são mais de 25 rodadas entre os G6. Se for pensar por esse lado, sim. O Atlético fez por merecer, está entre os seis primeiros colocados e, de repente, merecia essa classificação para a Libertadores. Mas isso é da boca para fora, tem que demonstrar nesses últimos seis jogos dentro do campo que a gente sabe, se der mole, as outras equipes vão ultrapassar, vão classificar. Então, a gente tem que fazer por merecer nesses últimos jogos e confirmar de vez essa classificação. O Fábio... Você já citou, é claro. São seis jogos, três em casa, três fora. Veja bem. Dos três, pega Palmeiras, está brigando pelo título, o Inter, que está brigando lá, o Santos, que está na cola do galo, e pega aqueles que brigam por rebaixamento, no caso do Paraná, do Bahia, do Botafogo. Uma diferença aí de... É, mas agora, final de campeonato, sempre alguém está brigando por alguma coisa, então todos os jogos são bem complicados. Então, para mim, agora é indiferente estar jogando contra um Palmeiras que está brigando pelo título ou o Paraná, que já caiu para a segunda divisão. A gente tem que estar focado no nosso trabalho, saber da importância que vai ser uma classificação para o ano que vem, e é nisso que a gente tem que ser apegado. Fábio, qual é o tamanho da chateação de vocês por esse momento que vocês estão vivendo? É cinco jogos sem vencer, um gol apenas nesses últimos cinco jogos, e o porquê, ou em qual momento, a equipe perdeu a confiança na sua visão? É difícil achar um momento exato que isso acontece, a gente não percebe realmente, né? Mas o futebol, ele é muito dinâmico, cara, ele te dá a oportunidade de ir para cima e para baixo muito rápido, né? E nós temos um grande jogo domingo contra o líder do campeonato dentro de casa, e uma vitória como essa pode retomar a confiança, quem sabe embalar para os últimos jogos, enfim, o futebol é tudo muito bacana por causa disso, né? E realmente, está tudo muito bem chateado, porque a equipe costumou a vencer, fez um campeonato muito maneiro, muito maneiro, então, uma pena, nesses últimos cinco jogos realmente o resultado não veio, as coisas acontecem, fica para baixo, mas não tem muito tempo para ficar assim não, é levantar o astral de todo mundo para a gente fazer grandes seis jogos aí. O Fábio, o Levi veio aqui semana passada e falou sobre a união da torcida com o time, o Emerson veio aqui ontem, falou da mesma situação, que nesse momento precisa da união da torcida com o time, mas a gente vem visto nesse campeonato todo, a torcida indo a campo, lotando os estádios, colocando o time para frente, você também acha que dá para jogar um pouco da responsabilidade na torcida, para a torcida apoiar o time, de repente não é o momento agora de só depender dos jogadores? Não, mas eu acredito que quando eles falam disso, eles não estão querendo culpar o torcedor que não está apoiando, ou deixa ele apoiar o que vai ou o que não vai, eu acho que é chamar essa ajuda realmente, porque a equipe, como eu falei, quando perde a confiança, é difícil dentro de campo, e se você não tiver o apoio do torcedor, realmente as coisas se tornam ainda mais complicadas, eu acho que foi mais nesse sentido, o que eles tentaram dizer, mas óbvio que o menos culpado de tudo isso é o torcedor, que é o que apoia, é o que vai para o campo, e é o que nós contamos com a ajuda deles sim, já tem tentado nos ajudar, realmente a gente não tem dado essa resposta positiva para eles dentro de campo, mas luta não vai faltar, entrega não vai faltar, e é com esse objetivo, principalmente desses três jogos dentro de casa, que a gente vai tentar fazer, entregar o máximo possível, e se eles conseguirem apoiar a gente mesmo no momento ruim, vai ser ainda mais importante para a gente dar essa volta por cima, sem dúvida nenhuma. O Fábio, muito dessa sexta colocação do Atlético, por tanto tempo, se deve ao primeiro turno, ao que o Galo fez no primeiro turno, no segundo, são números de Z4, né, você acabou de citar o torcedor, e o quanto, além de saber desses números ruins nesse retorno, de sair do campo chateado, porque perderam, ou não conseguiram uma vitória, o fora também, sair com a família para almoçar, rede social, quanto tudo isso afeta vocês? Ah, eu, na verdade, eu sou muito blindado a tudo isso, isso, para falar a verdade, não me incomoda muito, não, porque eu já tenho essa experiência suficiente para perder um jogo, eu não abro nada, eu nem olho para vocês, não sei nem o que está acontecendo nas redes sociais, até porque eu sei que se eu for abrir, vai ter neguinho xingando, vai ter neguinho, então, se não for me fazer bem, eu procuro ficar um pouco à par de tudo isso, mas, óbvio, tem jogadores mais novos que sentem bastante esse tipo de coisa e não tem como fugir disso, então, a gente tenta conversar para manter esse equilíbrio, e saber que na derrota você não é tão ruim e na vitória também você não é tão bom, então, você tem que manter esse equilíbrio e é só com vitória que muda tudo isso, não adianta, para você poder sair com a sua família, a gente faz tempo que não ganha já, realmente, é tudo muito ruim, o ambiente fica mais para baixo, fica mais chateado, mas a gente não vai se entregar, a gente tem tentado lutar, tem jogos aí pela frente, eu tenho certeza que com uma vitória o ambiente todo vai mudar. Fábio, uma outra interrogação que foi feita ao técnico Leverkup na última coletiva foi justamente sobre o momento emocional que vive o clube, você acaba de citar que alguns companheiros se abalam um pouco mais, com a sua experiência com o seu tempo de clube, rodagem por outros ambientes, você consegue, em alguma medida, transmitir essa confiança, essa tranquilidade para os seus companheiros ou, nesse momento, é mais jogar bola, mesmo esquecer o discurso de lado? Não, acho que tem que conversar, sim, tudo o que for para ajudar, a gente tem que fazer, mas eu acho também que a gente, às vezes, cria mais coisa do que realmente acontece, isso que a gente tenta conversar, a gente está em sexto lugar brigando por uma Libertadores, óbvio que está cinco jogos sem ganhar, frustrante, porque a gente perdeu pontos importantes que já era para ter confirmado essa classificação, quem sabe brigando até pelo título com as outras equipes, então isso realmente frustra bastante o nosso trabalho, mas a gente está em sexto lugar, a gente não está brigando para cair, não está em crise dentro do elenco, então a gente tem que enxergar esse lado positivo também, e se apegar nisso, que é o que a gente pode se pegar nesse momento, conversar sim, eu acho que tudo que for para melhorar o ambiente, a gente tem que conversar, e óbvio que dentro de campo que as coisas vão se resolver. Fábio, vocês conversam entre vocês e também a diretoria passa para vocês a importância que é a classificação do Atlético para Libertadores do ponto de vista financeiro, também para a questão de cotas de TV, de mais arrecadação no ano que vem, como é que vocês olham isso também do ponto de vista financeiro? Eu acho que óbvio tem as importâncias do clube, a gente não se preocupa na verdade muito com isso, até porque o jogador que prefere jogar a primeira fase de Copa do Brasil não prefere jogar Libertadores, tem que ir embora, a gente sabe da importância por causa disso, não estou preocupado se a Libertadores paga mais ou menos, o jogador tem que se preocupar em classificar e jogar as melhores competições, eu acredito que é isso que nossos jogadores estamos focados, e essa parte administrativa fica para a diretoria. Ô Fábio, Fábio, você é um jogador experiente, com certeza já passou por situações como essa, igual o atleta vem passando, troca de treinador na reta final, troca também na diretoria de futebol, e até o Sete Câmara na apresentação do Marques, ele falou que ainda estava esperando quitar esses salários que estavam atrasados nos próximos dias. Essas situações extracampo influenciam no desempenho, em que medida isso influencia no desempenho do time? A não ser te dizer a medida, a porcentagem, mas óbvio que influencia. Quando você pega um trabalho mais organizado, mais consistente, a chance de dar certo dentro do campo é muito maior. Se você pega um clube estável, com salário atrasado, mudança de treinador, mudança de diretor, a chance de dar errado dentro do campo é grande também. Então, por isso que eu te digo, a responsabilidade é de todos, diretoria, de jogadores, comissão técnica. Quando as coisas não acontecem, óbvio que não é só dentro de campo o principal problema. Então, óbvio que tem alguns problemas a serem resolvidos. Agora é o momento também da gente se fechar quanto a isso, jogador, comissão, diretoria, porque a gente tem um objetivo muito claro na nossa frente e é nisso que a gente vai se focar. um objetivo muito claro.